A paixão da rocha Berguinho Monteiro, abaixando a rocha Berguinho Monteiro, abaixando a rocha Apaixona, bebê! Vai! Aô, apaixão! Processo novo, bebê! Será que a gente chegou ao ponto, o ponto final E você diz que já sente mais nada Vou aceitar sua decisão Só não venha pedir pra eu não ficar mal Eu não controlo cima das minhas páginas Eu não controlo o meu coração Mas se você é verdade, fica na amizade Porque não tem o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade A ser Repetindo de amigo E não deixou Trocar a minha frente, pelo amor de Deus Vai te embarcar nas suas regras Porque meu coração ainda está eu E não postar mais nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E eu estou comyo Verso eu não coelho te superar Já que a gente chegou ao ponto, o ponto final E você disse que já não sente mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Eu não controlo, sigo as minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade E eu mantendo o nosso compromisso A volta te implorando de verdade Antes de ter perdido de amiga E não deixo trocar Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar com suas irmãs Porque meu coração ainda é seu E não posso dar mais nada Seguro o dedo nesse meu mar Eu não tô procurada na porrada Não deixa eu te superar Vou deixar eu te superar E debatido a filha com o bebê Arranche! Arranche! Arranche com o bebê Arranche com o bebê Pôs e concluído a situação De uma relação Eu que achava antes de perguntar Do coração Até você me trazer de volta a surpresa No começo da gente E junto com ele a sua surpresa Que arrebentou a minha mente Quando fez ela sorrir Tinha um jeito que eu nunca quis Pra ti A molhada a minha vez Que a sua chiqueça mexe Vai ser choro que eu sinto e caí Pra ti A molhada a minha vez Que a sua chiqueça mexe Vai ser choro que eu sinto e caí Te vi e me perdi Até o ventino te trazer E volta no mesmo lugar do começo da gente E junto com ele tem uma surpresa Que arrebentou a minha mente Doer Quando fez ela sorrir Tinha um jeito que eu nunca quis Pra ti E me perdi A molhada a minha vez Que a sua chiqueça mexe Vai ser choro que eu sinto e caí Pra ti Te vi e me perdi Te vi e me perdi A molhada a minha vez Que a sua chiqueça mexe Vai ser choro que eu sinto e caí Te vi e me perdi Abaixão Eu sinto e caí Te vi e me perdi Abaixão Abaixão Mas tanto desconfio Eu sabia o misericórdia que pôde Eu sabia Que as minhas soja nem a saia mais E tinha sobre o sexo e com os casas mais Eu sabia Que essa beleza nunca pôde graça Trocava o seu nome Pra esconder a faça E brincar de sem graça O bandida Daí na força em retiros Só pode te encontrar No pulque rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era a banda bandida Daí na força em retiros Só pode te encontrar No pulque rosa Sua cara maquiada Não me engana Morizu era a porta na gama Quanto mais bandida Mas meu coração te ama Eu sabia Eu sabia Que as minhas soja nem a saia mais E tinha sobre o sexo e com os casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca pôde graça Trocava o seu nome Pra esconder a faça E brincar de sem graça E brincar de sem graça E brincar de sem graça Isso era a porta na caça Muito mais bandida Mais meu coração te ama Muito mais meu coração te ama Muito mais meu coração te ama O seu coração de pedra virar de algodão E o teu orgulho me jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia Enquanto a dor ignora ele E olha o que deu E olha o que deu Olha ela aí Eu vou entrar no mundo, parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando a mar de uma hora Olha ela aí O seu coração de pedra virar de algodão E o teu orgulho me jogar no chão No momento em que você me disse adeus Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Meu voto é no mundo, parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando a mar de uma hora Olha ela aí Olha ela aí Olha ela aí Eu vou entrar no mundo, parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando a mar de uma hora Olha eu aqui, já tô te escutando a mar de uma hora E eu aqui, já tô te escutando a mar de uma hora Chorando e implorando Meu amor de volta O meu amor de volta Chamar os amigos, bebê Ao vivo pra você Chamar aqui, vou ter a mar de uma hora Mais uma sucessão Esse homem gostei Vivia você Amava você Era só você e eu Nossa, por particular Nossa, do jeito de amar Meu sonho acabou Você me deixou Meu sonho acabou Você me deixou Tuou Não sabe como eu chorei Agora que eu surprei Ai, me liga e me pergunta como eu tô Ainda existe Quem me chama de amor Ainda existe Quem sabe aonde eu tô Quem sabe onde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Eu tô te escutando a mar de uma hora Bebi doce pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Eu tô liguei pra te dizer Eu tô liguei pra te dizer E pensei em ela E pensei em ela Eu quero aqui Com saudade dela Cheia de desejo Chega ela louco Eu tô liguei pra te dizer Eu tô liguei pra te dizer Eu tô liguei pra te dizer E descobri que é essa ilusão E não faz amor como você queria Aí você vai ver que dói com carinhão Que te deixa na mão e pode estar dançando E não realiza suas fantasias Visitei seu número de telefone Mas o dedo trava na tecla verde Quero se desligar ou fico distante Ou se limpar o lado dessa vez E se eu te ligar, deixei não me atender E se eu desligar, como é que eu vou saber? Anjo amando, vai, atende, por favor Anjo amando, vai, eu só quero seu amor Chama mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caí É isso que eu sou na sua vida Chamadas não atendidas Tudo que passamos nessa vida Foram esquecidas Chamou, chamou, peda ocupado E você apaixonada Aí do outro lado Chamou, chamou, peda ocupado E você apaixonada Aí do outro lado Amor assim, eu já sabia, eu já queria E você já sonhava Pra não ter todo dia ter Um amor como você Pra não todo dia ter a sua companhia Poder verdade, saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só queria agonir onde está Madura na fria, sem pra te esperar De noite e dia, essa vida Fazia-se te amar Se você pudesse, um dia seria Se você soubesse, o que aconteceu Eu gostei de ir no cujo, seu caminho com Deus Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu E se apaixonou E eu te amei, me traguei demais Eu mereço essa saudade A falta que você me faz Chama dos amigos Aô, pra gente Ê, ê, ê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu coloquei a melhor arma pra te ver Mudei meu ponte de cabelo pra te pressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Que tem o meu olhar Eu só preciso de olhar Alô, pois assim, só assim Vou saber o que estou fazendo aqui Imprevistos acontece O meu amor por te esquece Faça o seu lembrar de mim Eu só preciso de olhar Alô, pois assim, só assim Vou saber o que estou fazendo aqui Imprevistos acontece O meu amor por te esquece Faça o seu lembrar de mim No telefone você tem faragem de dizer Não me ama aqui por mim Não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe Que é bem diferente A sua voz trava o seu corpo trem Vou sentar com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta ao pé do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Panqueza doce e campanico E daให E pra lembrar de mim Que enviar de mim E pra lembrar de mim E tá com ele, pra me esquecer Fala pra ele, aqui é por mim E você sente prazer Resume de uma vez, sua indecisão Para de ficar mentindo, pro seu coração E fala a verdade pra ele E tá com ele, pra me esquecer Fala pra ele, aqui é por mim E você sente prazer Resume de uma vez, sua indecisão Para de ficar mentindo, pro seu coração Para de ficar mentindo, pro seu coração Para mãezinha Coração Olha o nosso sofá Na casa de todos A casa onde a gente morou Você mudou tudo Mas ainda vem, meu coração Foi tudo Errado sua decisão De expostar O inquilino O seu coração Quem sabe quando vai? Oh, sempre vai ser eu A mega cena tá virando Que você perdeu O sempre vai ser eu Aquela história de uma mão Sem o ponto final O sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original O sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original E tem a chave do seu coração original Olha Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no mar Sozinha É sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar E sair com o meu, com o meu, comemorar O dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder saber não dar A minha vida é mal Não vai se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, e aí, e aí Você tá gostando de ser outra E aí, e aí, e aí Amo achando quem me pede trouxa Meu conselho pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Que está sendo feita de palhaça Que vitinha mais sem graça E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí Aô, paixão São Marguinho São Marguinho, vou ter a paixão Corró diretamente do bar Mais batalhada da zona azul Para os amigos Atenda Escute um pouco e me entenda Não sei que o povo comenda A nossa separação de amor É fácil, ando sofrendo calar Escute medo e sapato É nesse aí o patrocínio oficial do Berguinho, diretamente do Pará Cantinho, cantinho italiano, tamo junto E eu que queria aquele aliante perdão Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Os curto e gosto, teu nariz e paz Bilu, 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 bilu Onde estão teus abraços? Eu me sinto rei de sangue azul Os curto e gosto, teu nariz e paz Bilu, 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 bilu Onde estão teus alongando? Bilu, bilu, bilu Me ajude, tudo ao vivo Bora, velho, tu vai se pá Transmissão ao vivo Bilu, bilu, bilu Transmissão ao vivo Bar dos amigos com ele DJ Valdir Lira Você é a minha luz Desestrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chuva que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Em meu céu, meu ponte de mel Meu ponte de mel Meu ponte de mel Meu ponte de mel Ai 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 Esse amor não vai ter fim Esse amor, esse amor, mais bom Não vai ter fim De fim Quando a noite cai Cai que eu sinto a falta Que agora me faz Saudades que não passam Não me deixe mais Um sonho assim do amor Me deixou pra trás Você foi pra mim A coisa tão bonita Que me aconteceu Mas como pude imaginar Os sonhos que me deu Você não acredita Bora ver, vai Chama A beleza Para os amigos assim Amém Você Sem truque, sem montante Fiz o meu papel O que te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Eu tive que esquecer Pra lembrar de mim A vida continua 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 E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuterinha Nas mentiras Nas palavras doces O calor O teu olhar O teu frio A beleza do céu Nos esconde O coração vazio 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 Vamos embora, vamos embora Olha a linha de assento Oh, poxa É muito sucesso Alguém está Já nos chamou Abri meu coração Tremei no chão Eu vi que era feliz A luz do cabaré Alô, amostra O fogo da paixão Lá no ar foi picar Ao som de um bom deor Nunca sou de pedir Pensame Pensame muito mais Pensame Pensame muito mais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mais uma sucesso Já não sinto teus braços O mesmo calor Já não sinto teus lábios O mesmo sabor Tua voz Já não tem a mesma ternura Teu olhar Diferente Me tortura Onde está? Onde está? O teu carinho de outrora Se já não me esquece, amor Por favor, manda-me embora Por favor, manda-me embora Por favor, manda-me embora Eu sinto que já estou chegando por mim Dessa grande, grande poder de amor Sinto que já estou chegando por mim E sinto vencendo E continuo a minha escalada Buscando outro braço, um prazer E sinto que já estou chegando a chegar De possuir, possuir você E sinto vencendo E sinto vencendo Vem! E sinto vencendo Tudo começou com o olhar Assim meio tímido Só sem compromisso Só uma noite de amor Quando vi você se abaixando Fiquei enlouquecido Teu jeito de caras vou E eu que sou Agora o que posso fazer O seu não consigo E peço em você Não fiquei sozinho Estou perdido Saio a te procurar Por toda a cidade E quando te achando Eu quero amar você Não quero te perder Quero dizer Mi vida E eu que sou Mi vida E eu que sou Mi vida E eu que sou E eu que sou E eu que sou E eu que sou Eu que sou E eu que sou Tu sabes que eu te amo Tu sabes que eu te quero Por isso que eu te chamo Eu sonho de chão Mas mergulhas não posso Me incomodar assim Eu sei que não posso Eu não gosto e duvide de mim A você que se passa, meu bem, por favor Eu sigo em você, meu grande amor Eu quero merecer Pra ser feliz depois Não quero que não tesses Eu quero que não tesses Eu sou feliz Noite de ti Eu sou feliz assim Toda vez que você veio dizer a mim Tudo aquilo que me deu Sabia já Tu, agora você vai Você Quando você veio Não faz meu mundo simplesmente a ti amor E cada vez que você deixe eu viajar E com você eu vou tão longe O paraíso que sonhei Hoje posso encontrar E cada vez que eu te vejo Cada vez mais eu te desejo É uma definição Que estresse e emoção O mundo é só você 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 pode revelar o mundo E no galaxão Ninguém melhor que eu O coração tá de volta a cabeça Não entende como te perder Mas sinto que também está sofrendo Eu passei na louca O que me liberou O racismo que também está vivendo E a minha saudade E a minha saudade fez o mal de amor Eu duvido 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 Sem medo Sem medo de amar Eu duvido Eu duvido Te amo Te amo Se ainda me ama A teu saudade chama E eu volto pra você Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo, eu não sei me controlar Manda, e assim você não dá O porta-retrato, a gente se abraçando Momentos que ficaram de sucesso Difícil de esquecer Te amo Sem que ainda me amar Bateu sombra de chama Eu volto pra você Acerta que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo, eu não sei me controlar Manda, e assim você não dá Nananana, nananana 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 E assim você não dá Boa Natália e modas Nananana Eu sozinho e você tão longe Tu sabe das porquê você se esconde Onde é que você está? O coração é de que eu te esqueça Você vive na minha cabeça Oh, quem é que você está? Me levando, me manda Abijo, me dá sinal Alguma notícia Tô posta Pra ver se eu engano A minha paixão Pelo menos Eu sabe E tu me entrega a você Um mês pensar bem Eu posso atender Ombro das batidas Do seu coração O quê? Quando o amor vai embora O coração não de devora O coração não de devora Mas eu me dou Pode mais Quando eu fora te enhora Quero silêncio de volta Permitam sentir De mais sua paz Atirando o meu coração Nesse amor que me mata Atirando o meu coração Esse amor que me mata Tanta 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 O parceiro pegadinho também dói Esse amor Colocou o remédio Na vida noturna Como toda noite Tem uma mulate Aqui na zona sul Ah, todo amor Tem que outro amor Que a gente cura Tem que curar mais do amor Na mulate Aqui na zona sul Eu andava na noite Eu estava comigo Também foi bom Deixar-lhe suas mãos Sozinho de novo E me quis sair Mas sair de que jeito Se não sei o mundo Pra onde for Lembra da mente E lembro que estou Em uma mulate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consegui Me lembrar sequer Olha o nome daquela mulher Na boa noite Na boa noite azul Bora, mãezinha É muito mais chum, menino Olha o parceiro Edson Pega a foto, camarada O caçou O caçou Olhe pelo espelho Olhe pelo espelho A cama de vermelho Que vai se levantar Note E o caçou E o caçou E até a cama de vermelho Para o caçou E eu até o caçou E o caçou E eu até o caçou Amigo, apaga a luz da minha mesa Eu não quero aquela noite Que me dá da tristeza Me traga mais uma garrafa Ou se eu for me embriagar-me Pendo-me pra não ver Quanto homem te abraçar Oh, paixão! Se é mais dos amigos, quem tá gostando, bate palma aí Os amigos Vem vindo aqui, né? Se é mais dos amigos, quem tá gostando, bate palma aí Ai, meu Deus, essa nome tem ouro Chama, menino Chama na porta, bebê Ai, cadê? Lembro de luz e o celular da maçã Ai, bebê, essa nome tem ouro Chama, chama, chama Chama, bebê Arraste, vem, 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 vem Pega o Guanabara e vem Vamos lá, vamos lá E na tua saudade do beijo gostoso Sente o teu corpo no meu Amor na distância da muita saudade Diz que me ama Vem, volta de cidade Eu cuido de ti também Eu pego lá na mão Quem tá com saudade do beijo gostou Sentir o teu corpo no meu Namora, descanso, na nuca, santa Diz que me ama no lugar de cidade Vem me amar e me ama Arruma a mal e vem se embora Eu pego lá na mal e vem Eu cuido de ti também Eu pego lá na mal e vem Eu pego lá na mal e vem Vem me jogar com seu neném Vem me jogar com seu neném Te ligando e só chamando Eu cruzando Você na rua, me alcança Hoje a gente larga Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Você na rua, me alcança Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu pego lá na mal e vem me jogar com seu neném Eu vou pro bar, eu vou pro bar, eu perco te barrer Eu vou pro bar, eu vou pro bar, eu perco te barrer Eu seguro minha mulher vou me ligar, pro meu amigo tudo que eu vou chamar Eu seguro minha mulher vou me ligar, pro meu amigo tudo que eu vou chamar Não liga não amor, não liga não amor, se ele vai te ligar, atenda por favor Não brinca não, amor, não brinca não, amor Em ladinha, ladinha, por favor Chama, 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 bebê Ai, bebê! Quem tá gostando, dá um gritão aí! Agradecer desde já A todos os clientes maravilhosos Os meus fãs que vieram também marcar a presença Já fazia um tempinho que a gente não vinha aqui Mas a pedido A gente veio, né Pérola? Eita coisa boa, quem tá gostando do bate-palma aí? Olá pessoal, boa tarde, boa noite Sejam todos muito bem-vindos Ao bar dos amigos É o bar mais barulhado de banalas do Amazonas Do Brasil e do mundo Nós estamos ao vivo para todo o planeta Vem pra cá É aqui na Rua da Amizade Próximo ao Cipau, ao lado da escola Maria Dina Pereira, em Petrópolis Bora parceiro Edson do Coroário Eita coisa boa Bora parceiro Edson, lá do Zubi Tá com a caravana do Tapioca Bora Antônio, meu parceiro Antônio lá do Maranhão Sejam muito bem-vindos Ao bar dos amigos Bora racha, dona Elma Cheiro do Pérola Negra, todos Bora cheirazinho, é moral, grande batoqueiro Prestonista, rapazão vem virar Se vira em tudo aí E daqui a pouco tem A rainha do Arrocha Amazonense Olha show Infectando com chave de ouro Anique Heróis A explosão do Arrocha Amazonense Eita coisa boa Esse é o bar dos amigos E no próximo domingo tem De Camerão O Internacional Anique Heróis A explosão do Arrocha Amazonense E trio JBR Chama Berguinho do Arrocha Chama O cabrinho do Arrocha Amazonense 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 Eu logo tentei disfarçar Mas logo ela percebi E teve uma atitude Que me doeu E as coisas na sacola do Matheus Foi de parte do meu coração Paguei um preço muito alto Pela minha traição Assim Amor não faz assim Não vivo sem teu beijo Sem o teu sorriso Amor não faz assim Você é a minha vida É meu paraíso Amor não faz assim Te pego mil perdões Pelo amor de Deus Agora pegue minhas coisas E tira Na sacola do Matheus Minhas coisas na sacola do Matheus Foi de parte do meu coração Paguei um preço muito alto Pela minha traição Amor não faz assim Não vivo sem teu beijo Sem o teu sorriso Amor não faz assim Te peço mil perdões Você é meu paraíso Amor não faz assim Te peço mil perdões Pelo amor de Deus Agora pegue minhas coisas Agora pegue minhas coisas e tira Na sacola do Matheus Lança a cola do Matheus Amor não faz assim Amor não faz assim Amor não faz assim Que hoje em dia eu nem sou E boa sorte com o seu novo amor Vai, me deixa Ele anda a cama Só pra ver se tem certeza Vai, me toca A hora me vê Eu sou o homem mais fama do planeta Que sou o homem mais fama do planeta Oh, menino Sucesso, Maldir Chama Só conheço essa palma da minha mão O tanto que eu te conheço Você deve tá deitada com a TV Ligando o seu celular E só pra te provar Toda hora, todo negócio Nossa conversa Mas também começa E quem vai tomar A decisão de começar a enxergar E tá se enganando Enganando todo mundo Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra você Tá molhando a minha cama O que você não me engana O que você não me engana O que você não me engana Tá se enganando, enganando todo mundo Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra você tá molhando a minha cama Não deixa de caô Você tá sofrendo aí, também que eu tô ligado Não passa-me um favor Como é que você também está ouvindo, Pabllo? Não deixa de caô Você tá sofrendo aí, também que eu tô ligado Não passa-me um favor Como é que você também está ouvindo, merguinho? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, paixão Deixa de caô Eu não sou assim Tempo pra ninguém Sem esperar o quê? Sem esperar o quê? Como é que eu vou ser seu princípio encantado O quanto desfaço que tu foi fazer Não venha me dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, dona, tudo escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, dona, tudo escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou E sabe que o roteiro A paixão do arrocha Eu não sou um exemplo pra ninguém Se esperar o quê? Se esperar o quê? Como é que eu sei você, esse brincar Do seu ponto de paz que tu foi pra ser Eu não venha me dizer O quê? Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, dona, tudo escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, dona, tudo escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Gostoso, mas você se apaixonou Mais uma, menino E sabe, menino Monteiro, abaixando a roupa Tô indo embora Na mar, na força Tô arrumando a mala, mas ainda tô olhando a roupa Ainda te quero Te amo Por a porra Eu vou fazer com a gente nos carreira Eu não vou escolher O quê? Mas sempre que a gente não se põe Eu nunca sei contigo Tá dormindo e gosto Nossa, amor Tá uma tosta Eu estou indo embora O quê? Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já estou tendo O teu corpo sumador E as minhas mãos dos teus cachorros A gente sempre tem de velados Velados, velados Mas eu sempre volto E quando eu deixo, já tô é novo O teu corpo sumador E as minhas mãos dos teus cachorros A gente sempre tem de velados Velados, velados O teu corpo sumador Olha onde que a gente chegou O lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo nosso chegou Aliança no dedo brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Eu e você Já tava escrito nas telas Quero amor Eu te amo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Olha onde que a gente tem de velados O lugar que a gente tem de velados Hoje sou teu amor Hoje sou teu homem e tu minha mulher Eu te amo Eu te amo tanto Música boa demais Música boa demais É assim né Tem que botar no CD e pronto Vamos tomar um uísque Música boa demais 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 Música boa demais